Tem uma amiga cujo filho nasceu sem esôfago. Por anos, ele entrava e saía de hospitais, passando por cirurgias que ameaçavam sua vida. Todas as noites, ele precisava de um aparelho para ajudá-lo a respirar e tinha a tendência de engasgar. Você acha que alguém teve que dizer àquela mãe para orar por seu filho? Nada e ninguém conseguia impedi-la de orar. Ela estava desesperada. Ela sabia que a única esperança de seu filho era que Deus interviesse e poupasse sua vida. A única forma dela conseguir passar por noites sem dormir, por anos a fio, era através da força divina. Quer percebamos ou não, todas nós precisamos de Deus, assim como aquela mãe. E como ela, todas nós precisamos orar com desespero. Meu instinto natural é querer uma vida livre de dores, problemas e adversidades. Mas estou aprendendo a acolher qualquer coisa que me faça perceber o quanto preciso de Deus. Sua vida de oração demonstra que você reconhece sua necessidade desesperada de Deus? Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações. O que é 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 o que é. Obrigado.